Tão pequeno sou, humilde e frágil, tão pobre, mas aqui eu sou Jesus Não posso compreender aquilo que eu não enxergo, mas posso sentir em mim Esse amor que me consome, que me faz querer sentir mais Esse amor que me transforma, me faz voltar ao meu lugar Eu vou voar, até te alcançar E livre serei aos teus pés, ó meu Senhor Eu vou lutar, até alcançar o meu céu Mas lindo o céu, meu lar, onde o meu coração está Eu vou lutar, até alcançar o meu céu